Tchau! 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 E aí você pode dar um dia e ter um momento obrigado E aí seu crime é muito bom Observando a bora, outros Davos comeando Então, os dois estarem me dar um pouco mais tempo de fazer a brumha e depois de fazer a brumha, então eu dar um pouco mais tempo. Então, a próxima vez eu vou fazer a brumha, eu vou fazer a brumha depois de fazer a brumha. Tchau. 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 Obrigado.